O que você quiser pode ler. Você não for de atrapalhar? Ah, não tem nenhuma. VEGAR? É, tá em... 10%. A POP não sabe o que é piada, gente. Lul. Vai. Chega aí. Pode sair, Lucas. Valeu. Segura o meu mid, né, por enquanto. Qual que é o bot lane deles? É Thresh e Queen? Vai lá segurar o mid dele. Rapidão. Vai demorar um pouquinho. Isso, Thresh e Queen. Quer ir lá segurar, John? Pode ir lá, por favor. Sim, volta os 50%. 40%. 30%. Ele vai atacar a corrente, cuidado. Traz os minions. Perdendo muito farm. Outro farm, Rote. Vai outro farm, caralho. Vai outro. Ai, peguei dois. Toma essa bolinha aí. O top não tá aqui ainda não, hein. Quarte, quarte, quarte. Eu quero tirar em alguma coisa. Pera aí, rapidão, John. Vou tirar o... Valeu, Matheus. Você tá gravando, John? Tô. Vou esperar você chegar um pouco mais pra cá. Aqui no meio. Tá, gente. Tô, cara. Você acha que eu ia esquecer de gravar? Eu tô no turn, bem, top. Ele tá jungle. Ele deve estar segurando. Você fica esperto, minha filha. Matheus. Olha aí o fim dele. Você viu ele com essa skin? Uma bosta, vocês qu... Pelo amor. Vamos dar uma refogadinha, pá. Eu vou esperar... Esperar quando eu puder pôr mais RP. Eu vou pegar a Eterno. Nossa, ela é massa. É muito foda essa skin, cara. Eu quero ela. Eu jogo de nocturno. Essa nocturno do vazio é meio paia. É, ele parece que tá com um pinto nos braços. Tipo duas pirogas, tá ligado? Que merda. Eu tô perdendo farm, caralho. Para de recuar. Você fica recuando. Ah, merda. E ela me deixa cego. Daí eu erro o farm. Vladimir tá top. Aí você vai fazer semblante primeiro, pop. Sempre foi ele top. O cara tava só segurando. É, ele vai tancar. Eu não sei que eu vou deixar ela cego. Se eu... Ah, nossa. Ela tá com... Eu tô com o farmer mais cego. Errei. Você tá com o quê? Um farmer mais que ela. Ela vai me passar. Ah, eu tô errando muito farm. Tá foda. Ô, Lucas. Henrique, eu faço espírito do lagarto ancião? Espírito do golem? Ou da aparição? É... Compra o que dá vida lá. De quem é de vida. Ah, beleza. Lagarto. Espírito do golem, né? Ai, cara, eu tô errando muito farm, né? Daí você faz um cinturão do gigante. Ah, pode fazer já. Ali. Depois você faz um seta abissal. Ah não, mas o time deles não tem AP, né? Não. Vladimir é AD. E o Vladimir é o quê? Ah tá, mas não vai dar muito dano. Tô ligando. É que eu não sei. Se o Vladimir ficar afidado, aí é uma coisa, né? Agora se eu não tiver afidado, não precisa não. Porque senão eu fazia seta abissal pra ganhar AP e resistência. O que eu vou fazer mesmo? Tem que ficar atrás da pô dos minions com essa p... Sem blunts. Quem tá dando pouco em mim é merda do... Do trash, não é a Queen. Olha isso, ele é firme. Sim, sim, sim. Vai gankar aqui e mateu. Sim. Ai, que merda. Através dos minions, essa porra dessa agra aqui deixa cego. Ele tem sentinela aqui? Eu acho que sim. O reward. Ele tava... Eu quero tomar gank. Ai, caralho. Assustei esse nocturno aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. O que é que eu conto que o negócio faz? Já manda a minha, isso eu deixo pra chutar. O que pariu, o nocturno apareceu ali da lenta até o dia, deu o rabo agora. O que é que eu conto coisa coisa de boa aí? Você tem meu poke, né? Não é? Eles vão ficar na minha, se ele tá ao lado de novo. Deixa... Não, cara. É só uma farmando aqui. Tudo bom aqui, meu. Quanto que eu tô farmando. Você tem que... Ela... Ele se fica invulnerável. Daí quanto mais o cara bate você, mais... Tão que você fica. O bot lane forte, tristando em Lulu, velho. Caralho. Ah, se deu até o ataque naquele minion ali. Se um Yordle mata o outro, o Yordle que morreu ele desaparece. Não é só se o Fizz matar um Yordle? É. Se o Fizz... Se o Fizz... Foi o que eu falei. Não, você falou assim, um Yordle matar um Yordle. O Fizz é o quê? O Fizz é de... Bilgewater, não é? Bendo Seed. Então, ele é um Yordle. Não. Ele é um Yordle... Ele é só um peixe. Não, então ele é um meio Yordle. Ele é um protetor dos peixes, eu acho. Ele é um travesso piquirico. Vou tentar voltar só com dinheiro pra BF. Já tô com 1.455. Ó, cuidado. O Yordle, presta atenção no Yordle pra mim. Eu tenho que me concentrar no farm. Sim, sim. Ali, ó. Você vai farmar dois. Gente, esse cara fez... Eu pôo spin primeiro. O Luka, eu tenho ult já, tá? Tá, então eu vou chegar. Vai mal, seu farm. Por que tem que ela voltou? Ela voltou com... Um negocinho de roubar ele. Beleza. Ele tá vindo. Como eu vou ficar bom? Sai, madia. Sai, pombo do caralho. Pumbo. Jesus. 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 Ele tá aqui. Eu tô batendo nele. Olha aí. Olha ali o Xonor, o Xadão morrendo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, bate na mina. Nossa o cacique esgancou aqui, que viado Ai, triple kill inimigo Ah, que vagabundo, eu não acredito que esse cara fez isso Nossa Cacique esgancou aqui, que viado Ai, eu peguei um kill ali De boa, Queen não pegou nada Isso é uma assistência Bora lá galera, bora lá Comprar mais uma poçãozinha aqui, bora lá É meu blue Ele pegou tudo, mano Não, não é seu blue não, seu blue acabou de nascer É, mas eu já tinha feito deles, né Ah, nossa Tá isso aí, agora eu pagou Espera só eu chegar Peraí, 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 Claude Eu vou limpar meu HD Bom, tô chegando aí no bot Vou pegar meus farmzinhos aí Ó, meu mid tá mia de novo Calmei Lucas, já vou gankar top Só pegar um globo enviado Que guarda aqui, ó Tá miado Que item que essa bicha dessa Queen tá Tô indo aí no bot, tá, porque eu acho que tá indo aí Ela tá recuando, então recua vocês também Ah, Lucas, você tá com pouca vida Que senão ia falar pra você pular nele Pô, gankar e globo que essa que estancou aqui, não é bom Mas ela tá recuando Eu acho que o Thresh deu recalco Olha ele O Nocturno tá subindo, Matheus, então o negócio tá ficando feio Tá mesmo Daqui a pouco eu aviso e você vem aqui e aí você fica um pouco aqui na torre só pra me ajudar Eu dou recalco Eu acho que o Thresh casico Não, não, não Ó, o Nocturno tá se aproximando Fica mandando um pouco aí, mano Eu tô tentando Fica aqui perto de mim, Lucas, se eu morrer eu sou fudido Pessoal, de mão, né? Hã? Quanto que tá sua redinimeração de mão? 2.9 Pô, que ridículo Não chega Tá dando mais Hum, cadê o Nocturno? Que é bom Morri Ah Tô enfurecido Tô enfurecido Tô enfurecido Tô enfurecido Tô enfurecido Tô enfurecido Morreu, morreu lá Nossa, tá com batido Tô enfurecido Tô enfurecido Já tomou a língua, Drachon Ah, mas só que eles... O time deles tem 4 kills Os 4 são no Kha'zix É só focar ele na hora da TF Eu tenho certeza que ele não vai fazer tank Então vai dar de focar ele de novo Ó, ó Ó Cuidado vocês aí do top, tá? Porque eu acho que ele vai vir... O Kha'zix vai subir, o Kha'zix vai subir, galera O Kha'zix vai subir, galera Arrecau, arrecau Uh, uh, uh Vai andando até o lugar Onde é isso? Eu sabia que esse cara... Nossa, esse cara tá zoando, velho Ih, vai ficar cuidadão, velho Aff... Meu Deus, caralho, velho Ele pegou quase kills Mal, Matuxa, abandonei aí Ele pegou muito kill no bot, ó Ele trepou o kill dele, deu muito kill Pegou muito kill, né Joga debaixo da torre, Veigar Eu tô jogando Só que quando eu fui... Dar stun nele pra ele parar de me atacar Ele pulou E... Ele não vai fazer tank É só focar ele na hora da TF Que a gente... Que é GG, ó Cinco kills no time dele, cinco é duro, Kha'zix Como é que é? E o bot lane tá garantido Certo? Cuidado Cuidado Minha mãe Ó, top me Eu me irritar Não, mesmo assim, né? Ele tá com meu blue Quero pra ele ter voltado Ó, já tá com metade da vida a torre da coitada Ruê Eu já vou aí, Lucas Você para de bater no meu suporte Para de bater no meu suporte Porra, ele perde fire Essa porra Ele pegou o pulo Esse não manja Ah, ele tá cinco barro zero, né? Então eu acho que ele manja um pouquinho, pelo menos Mas ele pegou tudo mostrando Guarda aqui, guarda League Eu não quero tomar gank Eu acho que é porque ele pode pegar Seu pulo Acabou de cair Eu posso ir na base? Opa A vontade Nossa Merda Vou juntar mais poucos de dinheiro do que Esse aqui Se você conseguir stunar ele, Luca Vou conseguir ultar nele Unique Caraca, Caraca Cuidado aí Nesse caso eu tô ganhando um bote Olha aqui Olha aqui Olha aqui 20, 20 Vem rápido Sorte que ele errou, gente Cuidado Caos, consegui Neutralizado foi mal nossa caralho você viu velho quase matei eles e eu não sei não depois eu morro e o que ainda sobreviveu o bogei roubando a jogada foi mal velho tá pedindo a faltar um pouco ah você pegou o blue ainda ai eu queria ver agora agora ele tá farmando agora a merda da queen tá farmando ai que dói chega aí você tá de útil eu tô a fim de matar eles dois ao lado do ardo aqui mas quem vai fazer boa e vai fazer o bobo ele quer ver eu vou lhe buscar a não você vai engancar no bote para nós então vai já o negócio é o seguinte olha presta atenção nesse combo peraí que eu to ai caralho caralho seu blue seu blue eu vou proteger lá bate nela bate nela ai ela me deixou cego mate nele meu limite ta minha meu limite ta minha sem essa nossa caciques aqui ódio desse caciques cara e aí de novo e vai fazer o que seu vagabundo e nada já perdeu o fio seu trouxa vem engancar aqui viadinho ele acha que é deus cadê seu deus agora você viu num filme de vídeo não não vai dar de comprar gumi vai dar de comprar gumi não vou dar recalho não engraçado velho tipo assim estava a perder muito feio muito muito feio tava 40 a 15 e aí eles começaram a andar junto e deu uma surra nos caras aí quando ele tava matando o cara mais fidel do time deles né o cara solou aí cara falou assim cadê seu deus agora ajuda aqui da vulta ali sim o meu limite ta minha no limite ta minha o que essa tristana cara que apelação essa menina irmão vem luca o que é relativo ela é isso ainda perde farm essa menina ele tá quase morrendo daí você só manda aquele meteorinho vai agora como pode alguém perder tantos caralho eu tô perdendo muito farm assim eu tô indo aí cheguei 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 aí ó não para de perder farm tem gente ali velho o que você tá de sedento então meu filho o pai é para esperar tá o que eu vou passar isso cuidado o nocturno está aqui tá aqui jesus 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 a noite do nocturno susta demais velho que medo tá lindo eu tô vamo lá vamo lá cheguei cheguei vem aqui vem aqui vamo lá vamo lá vamo lá não vai haver esse bicho aquela lá sebe o matheus um eu sou um apoio ai ajuda aqui cara ajuda aqui Olha o cazique Valeu cazique Olha o cazique Jesus, olha o dano que eu tomei Caralho Cadê seu deus agora cazique Eu nem vi esse dano todo Eu também não Mas não fez a diferença O que item que eu faço agora? O escape da Tristana também é bem OP É porque manopla dá AP pra você Você vai ficar com dano Dá AP e dá muita armadura também Além da mana Manopla é bom Aí a Poppy acabou de falar assim Eu concordo A vozinha dela é irritante né cara É Mas ela quase não fala Ah tá Vou deixar esse tranho aqui no sega e daí eu ganho dinheiro também Opa Vou pegar o farm aqui no bot Bastinho farm pra mim Nossa o cooldown do minha primeira tá muito pequeno Tá de três segundos Peraí tu é energia O que o bom é que com a gente vai montar até o Matheus Acabastando nas lanes e daí ele vem aqui e me ajuda Tá mesmo Ela sai de novo a Mia Se ela não descer com o Thresh tá de novo Eu acho que eu deve tá Aí ó Aí ó Lá lá Mia 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 E aí Diddy Lucas Tá agunçando a Poppy Que que você acha Eu não saio da torre aqui Há um tempão Daqui a pouco eu tô casando com a torre Mas você tá aqui Marry me O cara não sai da torre Tem nível mais alto É recolha Tá aqui velho É uma merda aqui Vem Preparar Abundar Do inimigo Vaiê Tá de útil Já Caralho Nossa Esse aqui Onde é que acabou Você viu que eu voltei o O meteoro Bem na hora Aham É bom E o Kha'Zix Pouco Agora Sona Bapit Eu vou agarrar essa toda Eu tô dedicando a você Ah meu Deus É uma trap Pega aí Eu vou agarrar você Madaf*** Ah não deu de pegar o Lash Hit Madaf*** Ai 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 que horror Aqui é o Linguada Aqui é o Linguada Cuidado tá Esse Kha'Zix Tá perdendo um caminho agora Ou Só falar Sai caralho Sai caralho Jesus Nossa senhora Eu dei o dano Ela perdeu um taco Nossa senhora Tô sendo Oito Caralho Kha'Zix Que chato velho 187 de dano Essa partida Mas sem graça Que eu joguei na minha vida Cara Vladimir é muito roubado Tem que ser nerfado Esse negócio aí Véi Vladimir Porra de campeão É Vladimir mesmo É o Kha'Zix Você quiser ultar? Kha'Zix Não Vladimir mesmo O cara é campeão de merda Vladimir é uma bosta Aham Vem aqui então Vladimir Não é uma bosta O cara que não sabe Que é uma bosta Ele não sabe jogar Quem falou que ele tá indo mal Coitada da bosta Ah Não Eu acho que eu peguei um kill Cara Você me deu um KS Lá quando eu matei o Thresh Quando eu ia matar o Thresh Ai caramba Nossa Eu nem vi My health My health My health My health? É minha vida My heal Não My life Sei lá Não My health Apenha de Ingrid comigo Ai ó Não aguentei cara Já era Top já era Não Já tá pegando grana aí Eu não tô aí com você Eu tô esperando aqui Eu quero matar esse Kha'Zix Eu quero matar esse Kha'Zix Por que que eu fui comprar a pop? Nossa Se pegar Mano Ele ia ser Ele ia sentir Que é uma vez Que eu fiz Bem que sei lá Se você matar Eu tô falando assim Eu vou falar assim Por que que eu tô fazendo essa torre? Bem que deixa eu ver Onde a pessoa tá Eu tenho um Caralho Tem velocidade Que esses caras Limparam esses minhas Minhas Mas também né Ok Minha 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 Não Tá aqui Minha Primeira Fala sério Vem Vem Deixa eu Mandar Deixa eu Batei Primeiro Você sabia que se bater na parede Dá um dobro de dano Não Mas é difícil Como que essa vagabunda me matou Mas eu levei a torre Que bom Meu Deus Sem querer Vem Então Nocturne Filha da puta Eu sei Eu sei Eu achei que ele não tinha me pego Que mancada Pop Você tem que estar no Kha'Zix Fica perto de mim Meu Deus Fica perto de mim Vão lá no mid Meu Deus Eu sempre esqueci Ignite O que que eu tô fazendo aqui Véi Nossa Matei Boa 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 Nocturne Nocturne me matou E o Kha'Zix morreu Pra mim Vocês podiam ter dado TP nessa sentinela aqui Né véi E daí vocês pegavam ele por trás Só a Pop tá TP Tá de TP É pior Esforço Vai Tô indo aí no top Pop Só de boa Chega aí Vamo matar esse vagabundo Dei Eu acho que ele tem sentinela pra tudo que é lá também Tem não Ele passou Vai nele Vai luta Pule e luta Pule e luta Meu Deus Que Enquanto você tivesse lutado Você podia ir Mas essa é onde eu vou partir Eu lutei cara Não sim Deixa eu falar caralho Você lutou nele Não viva Mãe Tô falando Tá parecendo até uma mãe Volta 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 Nocturne 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 O Kha'Zix Tá minha Ai caralho Caralho Por que daí só ele podia estar dando Não a tua Ah Jesus Que merda Chegou todo mundo aqui Vem Tão 5 ali Que merda Vai mal Eu acho que vai perder essa partida Ah vamo 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 Como que não cara Porra Parou Eu tenho com um jogador a menos Eu não tô com nada Vai que é Não vai lá Sai daí Sai daí Sai daí É o algum mundo que é o jungle tá melhor que eu Então se não adianto Se bem que é o jungle né Olha lá Ai Dei no Boa O último Ai caralho Como que ele me pegou Ai meu Deus Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Nice flash Ah virou pombo Virou pombo Batei Vai Vai Vigar Vai Vigar Você é foda Ai 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 Toma 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 Fala sério Ah que merda Vai Não Pop Putz Eu tava Ah Cara Eles viraram No jogo No placar Tá empatado Tá empatado Não Mas vão Verar A gente A gente A gente Tava Com uma vantagem De 10 a 5 Acho Agora Deixa eu ver Nós levamos Mais torre Não No top Não Mas Só não Levamos No top O antigo Tem que apresentar Tá 461 De vida Eu Danco Mostra Tá 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 Do Wiggler Morre De falta o último Last hit Pum Morreu Só sei se eu combate no Kzik Se ele morre Aí o Pop vai levar Se ele pegar eu sem o stun Eu morro Do O Bob Bob Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Com uma botinha Cheguei aí Eu De Fecha a dançarina Deu Feio eu tô indo aí, vamos lá, vai lá, Lucas, vai em cima do Vlad pra nós matar ele de novo. É para a época que eu aguento ele, né? Mas ele é muito legal, é uma vez que a gente tá aqui, né? Robote, é ali, Gui, eu acho que o Kha'Zix tá afim de levar a nossa torre. Vamos lá, vamos lá. Oi, Vlad! O Assupiu! Nossa, o Marsupial, filho da puta. Não, eu não fui. O que que é? Gente, o cara tá vindo aqui. Olha o Kha'Zix aqui, ó, ele tá aqui, ele tá aqui levando a nossa torre, Gui. Jesus! Vem, vem, vem. Vai em cima do Kha'Zix. Jesus Christ! Oh my God, vamos acalmar o Kha'Zix. Tem dois caras indo aí, ó. Nossa, por favor, nossa, tá todo mundo vindo aqui. Jesus, eles tão, ó, aqui, véi. Eles tão, o Vlad não tá. O Vladimir correu. Eu ia lutar no Vlad. Eles vão fazer, eles vão fazer Dragon. Jean, eles foram fazer Dragon, eles foram fazer Dragon. Deixa eles fazer Dragon, não dá de contestar. Ah, porra de pombo. Então a Mumu reclamou. Pula, 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 pula. Sai, caralho. Porra de pombo. Toma esse combo, então, seu pombo. Caralho, mano. Como que essa menina ficou tão forte? Olha lá. Presta atenção ali numa hora de roubar, hein. Tá. Tá, tô ligado aqui. Vai. Ah, trouxa. Aqui é a Mumu na veia. Pula, filho das puta. Eu solo as duas. Deixa eu solar, deixa eu solar, deixa eu solar. Não vai dar, ele vai fugir. É uma bicha mesmo, aquele Kha'Zix. Ah, tô com raiva desse pombo, velho. Ah, tô com raiva desse pombo. Uma vez contra a Butch e iniciante. Ah. Perdi. Eu lembro quando eu e o Lucas era level baixinho, a gente perdia pra Butch intermediário, tipo. Ah, deve ser normal, né? Mano, ser pior que... Ser pior que player, não sei o quê. Daí chegamos na sala, os piados. Nossa, perderam pra Butch, que snoob. Vamos jogar no intermediário lá, seu filho da base puta. A gente já ganhou. É, vocês ganharam com o time formado. Não é? A gente precisa de time formado pra ganhar de Butch, velho. Pô, vamos gankar esse Kha'Zix, que eu tô muito... Aqui, aqui, ó. Opa, bloco. Eu gosto. Eu gosto. Pega aqui, Jango. Ah, não, acho que é o meu, acho que é o meu. Mas é o meu. O Carlos aí que saiu daqui, ó. Deve tá indo aqui. Oi, pai. Tá bom. Olha ali, olha ali a... Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali o tanto de gente que tem. Olha ali o top. Olha, vamos salvar a Pop. Pegou ninguém. Tô, mundo, ó. F***ers. Tem uma sentinela aqui. Pra que usar, Lucas? Oh, oh. Vou ficar de ward aqui, beleza? Dubai ward. Eu tenho ward. Timo, o debochinho. Calma aí, que é que eu chego lá já. Eles estão all aqui. Oh, oh. Não, tower diving. Ah, mas falta... Sempre falta incendiar. É porque você não upa o E, né? Não, eu falto incendiar. É porque só esqueci o E. Não, você não upa o E. Ah, você esqueceu e não deu tempo, né? É sempre que eu peguei. Vai, f***ers. Jesus, amado. Olha ali. Tô sem ult, véi. Tô sem um cara dele, dois. Opa. Ganhamos a TF, opa. Só que não, porque só matamos um. Pô, mas ninguém do nosso morreu, véi. Eita, acho melhor sair daqui antes que perca o Neto. Olha, ele ficou preso. Toma esse crítico, vagabundo. Vem focar o ADC então, rapaz. A guia do Diáfo. GG VEIGAR. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar então. Leva então. Aí, eu não posso. Eu tanto. Eu posso matar o Nocturne. Vamos pegar esse Nocturne então. Nossa, o Lucas é tão violento que eles vão pegar esse Nocturne então. Fuxou. Sai voar esse mano maluco. Nossa, você matou o Nocturne. E é? Mia, pique, me pega pique. Mãe, pique, me pega pique. GG, mano. Ah, vem que pombo, vacabundo, velho. Ah, não, mata essa vacabunda. Mata essa vacabunda. Valeu, mano. Valeu. Sabe, sabe, sabe. Nós somos da McDonuts vs Burger King. Muita vida. É McDonuts vs Burger King. A gente é o BK. Vai, vai. Vai, vai. Passa não, porque você votou o DJ. Ele sempre quer ajudar, meu Deus. Ah, mas ele é gente boa. Chegou o Zé Tanque, Zé Canteiro. Ó a boda. Maldito, vai. Você escorre, né? Filho da puta. Volta, volta, volta. Volta. O Kha'Zix tá aí perto. Vamos embora daqui, porque eu só olho esse Kha'Zix. Só que não. Só que não. Just waiting. É, vamos esperar mesmo. Vou fazer uma sedenta pro Amumu. Oh shit, Kha'Zix vagabundo. Dá muito dano no Toei. Já era. Nossa, eu não consigo soltar o ar. Peguei ela na mão aqui. Tá, véi. Sorte... Azar, meio que... Ele não é AP. Os Kha'Zix. Porque senão, o Miote daria muito mais dano. Pô, mano. Tô começando a gostar da POP. Cara, na hora que você vê o Vladimir, você a manda o dinheiro. Pá. Só que não. Deu... Oh, o Baron. Ah, não, não. Isso não. Ah, vou pegar o farm do top. Eu vou botar uma ward lá no Baron? É, não. Como é que eles falem? Não. Não. Me chamo. Tá, mas o que que eu? Eu tô com mais armadura e mais essência mágica. Se o Amumu acertar, quanto mais... Quanto mais gente o Amumu acertar ult, mais vai ser... Mais é melhor... Mais essa... Vai ser melhor. Maior a probabilidade da gente ganhar TF. Estroblad, filha da puta! Errou. Acertou ninguém. Agora a gente não pode ir mais no TF. Quem é ult do Amumu, a gente não ganha. Então eu vou lá no top farmar. Recua aí, Gustavo. Tá meio ruim pro ar. Falou que cês. Guilherme, manda essas foda. Os caras devem ficar pés. Ficando... Você já fez sombra gêmeas, Gui? Ah, já. Gosta desse item, né, Gui? Eu gosto. Eu consigo. Comigo não funciona essa bosta. Tem que ter gente perto. Ele rastreia. Sai daí, Amumu. Tá indo aí. Amumu. Tá fazendo dragon? Olha todo esse farm. Olha todo esse farm que eu peguei. Jesus. Oi, Malward. Ih, os caras tão ali. Tchau, dragon. Nossa, era muito bonitinho. Eles fizeram muito rápido, o Jesus. Agora... Tem uma raza. E eu cagando. Não, tem que ter demorado dois anos. É um mamute. Tá com a minha raza de cima. Quando o Amumu voltar ulti, a gente puxa TF, porque senão não dá. Ah, mamute tem a vantagem também. Não dá. Toma esse combo, toma esse combo então, tá? Só fica esperto. Agora a gente pode puxar TF, senão sem o mais forte do time deles. 53 minutos de curso sofrimento. Agora dá de levar essa torre inibidora aqui. Nossa. Fechou só pra mim. Vai, mato. Tem todo o dano. Tchiii. Tchiii. Ainda ficou positivo de pop, é? GG, Freiger. Não, GG, pop. Eu tenho que deixar minha ulti em alguém. Neutralizado. Uh! Tomou cabeçada. Burra, burra. Lixo, lixo, lixo. Mandei o ex. GG, só tem um Kazex. Se quando ele aparecer aqui, você só dá o spawn, a gente mata. Só acha que ele não gosta muito do Ludo. Só acha? Ai, ai. Yordle, time. Yordle. Henrique, quero ver o negócio. Yordle. Vamos lá, Matheus. Ah. É nóis que tá agulizada. Esse cara que caiu. Vamos no mozá. Ah, não. É nóis que tá agulizada. É nóis que tá agulada. É nóis que tá agulada. É nóis que tá agulada. É nóis que tá agulada.